A promessa era de que em um ano e meio a escola estadual professora Genô Roriz, em Coqueral de Itaparica, Vila Velha, estaria novinha em Folha. Mas quase quatro anos se passaram e a reforma do local parece não acabar nunca. Por isso os estudantes decidiram que hoje não entrariam na sala de aula. Eles protestaram no meio da rua, em frente à escola. O objetivo é chamar a atenção da SEDU para tantos problemas existentes no local. Estamos sem ventilador na sala, sem água, nossa água é salubre. Para ir no banheiro temos que andar 500 metros. Um banheiro para 16 turmas, vários alunos passaram mal aqui, barulho de obra a todo momento. Estamos em momentos muito difíceis aqui nessa escola. Nós queremos um ambiente escolar que dê para a gente estudar, que dê para a gente aprender. O ambiente escolar deveria ser de total concentração para os estudantes. Agora imaginem só passar o dia inteiro numa sala de aula, escutando este barulho. E bate daqui, bate dali, é isso o dia inteiro. Na escola, somente de ensino médio, muitos alunos se preparam para prestar o vestibular. Se eles vão passar, é outra questão, já que diante de tanto barulho, tantos problemas, fica difícil estudar. Não dá. Máquinas o dia todo, os pedreiros fazendo barulho, conversando alto. Não tem como. Martelo, muito ruim. Como é que é para se concentrar na sala? É muito difícil, não dá. Não dá. Fora o calor, né? Que não tem ventilador, não tem banheiro, não tem água, não tem nada. Nenhuma condição para estudar. E quando o assunto é calor, por aqui não faltam reclamações. Vira e mexe, alunos passam mal na sala de aula. Ruim no turno da manhã, pior ainda a tarde. Os estudantes estão cansados de não terem direito a uma escola digna. Ontem teve outro caso de um estudante que desmaiou dentro da sala de novo. Ô, ô, a gente vai voltar ao calor! Obrigado.